Então vamos lá, a primeira coisa pessoal que a gente quer é que, pensa o seguinte, eu tenho, vamos pensar em uma ação que eu tenho que fazer no meu trabalho aqui, eu tenho que abrir o bloco de notas e digitar o texto, abrir o bloco de notas, digitar o texto, abrir o bloco de notas, digitar o texto. Então o que você tem que fazer primeiro? Abrir o bloco de notas. Será que o Paralutalmente abre o bloco de notas para a gente? Sim, ele abre. Então olha só, aqui dentro de pesquisar ações, eu sempre vou digitar aqui, porque é mais simples procurar essa vastidão de coisas que tem aqui do lado. Então a primeira coisa que eu quero fazer pessoal, é executar um aplicativo. Então, executar, vou procurar aqui por executar. Executar subfluxo, não, está aqui, executar aplicativo. Então, na verdade eu pulei uma etapa. Na parte da esquerda a gente tem as ações que a gente vai utilizar e aqui nessa parte central pessoal, é como se fosse a nossa ideia de programação, é onde a gente vai colocar os códigos, que na verdade não tem código nenhum. A gente vai utilizar simplesmente um drag and drop, um clicar, segurar e arrastar. Então olha só, vou pegar aqui meu executário aplicativo, essa ação, com meu mouse, meu mouse, está aqui, meu mouse. Eu vou clicar, segurar e arrastar e soltar aqui para dentro. Soltei. Ele é um pouquinho lento por causa do meu computador, tá pessoal? Não é o Power Automate. Aí pessoal, olha só aquele pergunta. Caminho do aplicativo. Eu tenho que mostrar para ele então aonde está instalado esse aplicativo. Ou seja, C2 pontos, arquivos de programas, tal, 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 tal. Putz, mas eu não sei aonde está instalado o bloco de notas. Eu comprei meu computador, já veio. Então eu vou te mostrar como você acha o diretório de qualquer software na sua máquina. Você vai vir aqui na barra de pesquisa do seu Windows, tá vendo aqui embaixo? Por isso que eu até deixei ela aparecendo hoje. Você vem aqui nessa barra de pesquisa. E eu vou digitar aqui então o bloco de notas. Está até aparecendo aqui já, tá? E eu vou clicar com o botão direito do meu mouse em cima do bloco de notas. Clicando com o botão direito do mouse, eu tenho a opção aqui de abrir o local do arquivo. Vou clicar em abrir o local do arquivo. E olha só pessoal, nessa parte de cima aqui tem uma opção chamada copiar caminho, tá vendo? Eu vou clicar aqui em copiar caminho. Cliquei, ele está pensando um pouquinho, prontinho, posso até fechar. Agora eu volto no meu Power Automate e dou um Ctrl V aqui, ó. Pronto. Agora eu sei que ele está lá dentro de C, dois pontos, Program Data, Microsoft, tal, 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 tal. Está aqui dentro. Só isso. E vou clicar em salvar. Tá? Ele vai pensar um pouquinho. E aqui a gente já tem a opção. Se você reparar aqui em cima a gente tem a opção de executar. Então se eu clicar aqui, o que é que ele vai acontecer? Ele vai abrir um bloco de notas para mim vazio. Então, eu cliquei aqui dentro. Ele vai pensar um pouquinho. Ele é mais rápido que isso, tá pessoal? Como eu falei, a minha máquina que está lenta. Então, olha lá, abriu aqui, ó. Abriu o meu bloco de notas. Tá? Eu tenho a opção também, ó, de clicar nesses três pontinhos aqui, pessoal. Mais opções. Eu tenho a opção de editar essa ação. O que eu quero fazer, ó? Ele abriu a janela do estilo normal. Eu quero colocar maximizado. Maximizado é para abrir em tela cheia, né? Vou deixar assim. Vou clicar em salvar. Agora, pessoal, eu quero que ele execute um texto para mim lá dentro daquele bloco de notas. Como é que a gente vai fazer isso? Dentro dessas ações aqui agora, eu vou pesquisar por preencher. Campo. Aqui, ó. Preencher campo. Tá vendo aqui? Preencher campo. Vou clicar, segurar e arrastar e soltar aqui para dentro. Tá? E agora, olha só. Caixa de texto. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou simplesmente... Agora eu tenho que primeiro abrir, pessoal, um bloco de notas vazio, tá? Porque agora a gente tem que mostrar para essa ação aonde que ele vai escrever. Que vai ser dentro de um bloco de notas. Tá? Deixa eu maximizar aqui. Eu venho aqui dentro do meu Power Automate. Seleciono aqui, ó. Adicionar elemento de interface do usuário. Então, eu vou clicar aqui dentro. O que ele vai fazer agora? Ele vai meio que minimizar o Power Automate, tá? E ele vai abrir essa opção aqui para mim, ó. Seletor de elementos de interface do usuário. Olha só o que ele fala. Você ainda não escolheu nenhum elemento da interface do usuário. Passe o mouse sobre o elemento. Então, ó. Repara que quando eu passo o mouse, pessoal, também fica um negócio vermelho aqui, ó. É onde eu quero que o Power Automate selecione para mim depois. É para onde eu estou direcionando o meu robô. E depois que eu fizer isso, eu tenho que segurar, então, a tecla Ctrl do meu teclado e apertar o botão esquerdo do mouse. Então, dentro dessa parte branca, que é onde eu vou digitar o texto do Power Automate, eu seguro a tecla Ctrl e aperto o meu botão esquerdo do mouse. Prontinho. Ele já salvou para mim. E aqui embaixo, eu vou simplesmente digitar o meu texto. Então, eu vou digitar um texto, por exemplo, aqui. Deixa eu pensar. Pode ser qualquer coisa, tá? Este ano, em 2023, eu serei aluno da ação Treinamentos. Por quê? Nunca sei qual que é o porquê, porquê, tá? Série separada, etc. Por quê? Então, para não passar vergonha. Pois eu me preocupo muito com a minha carreira. Ponto. E eu vou clicar em salvar aqui, ó. Certo? Agora, pessoal, está vendo que... Isso aqui é normal, tá? Está vendo que agora eu tenho aqui o meu bloco de notas. Eu vou fechar ele. Se você repara na minha barra de tarefas aqui, ó, aqui embaixo, não tem nada aberto de bloco de notas. E agora eu vou clicar em executar aqui em cima, ó. Executar. Olha o que vai acontecer. Ó, estou sem as mãos, ó. Vou deixar as mãos aparentes aqui, ó. Para você ver que eu não estou fazendo nada. Abriu o bloco de notas. Se tudo der certo, né? Prontinho. Ele já faz a inserção do texto para mim. Tudo automaticamente, sem eu precisar colocar a mão. Tá? Isso aqui foi um pontapé inicial. Foi uma coisa muito simples que a gente fez. Mas, o legal é que a gente fez. É o primeiro. É a mesma coisa quando você vai aprender uma linguagem de programação, né? Ah, vou dar um print aqui no Python. Pô, para quem faz o print pela primeira vez é maravilhoso. Tá? Tchau. 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 Tchau.